O meu óleo já tá quente, aqui eu vou botar o alho Vou botar o alho pra refogar, dá pra ver que rapidinho ele refoga, né? Eu já jogo a cebola Como o fogo é alto, rapidinho ele refoga Gente, é horrível mexer uma panela com colherzinha deste tamanho, né? Eu fui esses dias na rua, lembrei de comprar colher de pau e acabei esquecendo Pra tu o que, Eva? Pra tu eu vou comprar de plástico É, mamãe vai comprar de plástico Eu te amo Tu me ama? Eu também te amo Aí aqui eu vou jogar Aqui eu cortei o pimentão e o tomate tudo junto Pra não dar trabalho, né? Tanto faz eles, eu separo dois juntos Mas eu coloco junto, pra mim não tá importante Coloco os dois juntos Porque o que eu vou refogar aqui, gente? Isso é a cebola e o alho, né? Aí aqui, olha, vou jogar minha carne Assim, com o outro Tá bem lavadinha ela Eu lavei com água pura E lavei também com Vinagre Eu esqueço, né? Lavei com vinagre Aí aqui você mexe Pra refogar um pouco Agora Aqui, olha, gente Aqui eu tenho o corante O cominho e o sal Tudo junto E um tablete de quinoa Aqui eu coloco tudo junto Aqui eu tenho a cebola A cebolinha verde E o coentro Eita, mãe Aqui eu já vou colocar Vou botar um pouquinho de água Pronto Porque ela, essa fene Ela é mole Então não coloque muita água não, gente Coloque um pouquinho de nada de água Você só coloca mais água Se quando tiver cozida Que você destampa a panela E tiver dura Aí você coloca mais um pouquinho Não coloque muita não Senão a sua carne Vai ficar muito aguada Fica uma carne fresca Muito aguada Agora a gente Eu vou Deixar aqui Na pressão E daqui a pouquinho Eu volto Mostrando a vocês Depois de cozida Como é que ela ficou Pronto, gente Eu já desliguei aqui O fogo Já tirei a pressão Minha carne já está pronta Tá vendo? Como ela é molinha Ela cozinha com pouca água Aqui o prato de vidro Eu já botei aqui Deixa eu botar aqui Que é pra facilitar A panela não fica no lugar Deixa eu parar aqui um pouquinho Que eu vou colocar aqui Primeiro Que eu estou gravando de uma mão só Pronto Eu coloquei aqui Olha aí, gente Como ficou A nossa carninha, né? Vou partir uma delas aqui Tá vendo? Ficou mole, ó Ficou mole, né? Isso aqui está um cheiro Uma delícia Pronto, gente A receita de hoje foi essa Assim cozida E com os temperinhos básicos, né? Fica uma delícia Uma delícia Quando você for fazer Coloque pouca água Se a sua carne Se a sua carne for molinha Se a sua carne for molinha For molezinha Você coloca pouca água E é isso aí, gente Deixe seu like Se você não for inscrito no canal Se inscreva E não esqueça De ativar o sininho De notificações, tá? E muito obrigada Por assistir meu vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau